Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World, aqui na tribo das crianças despreparadas e eu tava pensando em dar uma mudada aqui na minha área de defesa. Eu não sei, viu mano, tava pensando em tirar um pouco disso aqui e mudar para os canhões, movimentar essas armas aqui e mudar para os canhões aqui no canto aqui ó, porque aqui dentro não tem o canhão né, eu tô, tá faltando aqui um pouco de poder de fogo né, então invasão. Epa, vão cair aqui dentro. E agora? Pera aí. O que que eu faço? Não vai ser pouco não. Eu vou vir pra cá então né, pra cá? O que que vai vir aí? Vou me esconder aqui na verdade. Nossa, vários. Já fica na frente já, mano. A Ieda tá com... A Ieda tá com... Ah, tá sem a arma, cadê a arma? Caramba, cadê minha monos? Tá aqui. Ué? Deveria tá aqui, cadê minha monos? Eu deixei a monos lá no outro mapa. Eu deixei minha monos aqui em algum lugar. Ele não caiu né, aqui. Ele não caiu não, ele não caiu, pô. Ixi, mano, e agora? Onde é que eu larguei minha... Tá, pega a granada então. Que a Ieda precisa... Ah, droga. Ieda precisa... E aí eu vou tirar o escudo do canta. Tá, mano, paciência. E você, elonos, vem pra cá. Beleza, agora que você pegou granada... Eu preciso que você tire... O cinto escudo. Nice. Vem pra cá. E taca a granada aí. Tranquilo, tranquilo. Seifuador é tranquilo, assim é de boa. Tá tudo em casa aqui. Ô! Não, volta, 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 volta. Aqui, ó. Vem pro papai, vem. Vem pro papai, neném, vem. Ixi, só tomou na cabeça. GG. O que foi, GG? O que que explodiu? 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 O que foi, GG? Aqui tá tranquilo, gente. Aqui tá tudo em casa. Cara, você não sabe de nada. Quer mandar invasão dentro da minha base? Só com um mecanoide de mili? Você tá de sacanagem comigo, né, mano? Deixa eu até acelerar aqui agora. Tá de brincadeira. Ainda mandou um aço aqui pra mim. Como é que tá lá no outro mapa? Agora estão com um quarto aqui, um quartel muito impressionante. E aí, o que que eu vou fazer? Eu, muito inteligente, né? Vou pegar metade desse caminho aqui. E vou meter aqui a minha sala de jantar, porque eu não sou besta. Reinstalar aqui. Na verdade, pode até ser aqui embaixo. Reinstalar aqui. Reinstalar aqui. E reinstalar aqui. Eu não sou bobo. Olha aí, ó. Um pouco escuro só aqui, né? Uma luzinha aqui. Eu acho que eu não tenho um negócio de inseto. A lâmpada, a iluminação, cadê? Não tem. Sobrou só os ossos. Ok, não quero saber da missão. Eles estão entrando aqui, ó. Malandramente. Nossa, que referência zoada. Matando todos os meus bichos aqui, né? Muito impressionante. Eu gosto de deixar os status da sala, tá? Eu gosto de ver a sala, como é que tá a situação. Porque nessa sala aqui tá horrível, tá vendo? Eu gosto de pôr em cima aqui e ver na hora. Não gosto de ficar ligando e desligando. O único que eu uso liga e desliga é o T, né? Que é o bônus de beleza. Esse eu ligo e desligo mesmo. Ô, Jefferson. Por favor, né, mano? Sua cama é aqui, velho. Isso aqui não deveria nem estar aqui. O que tem aqui? Lã de alpaca? Então tá bom. Galinhas se juntaram. Foi nesse mapa? Não, foi no outro. Eu vou... O que que eu preciso aqui? Eu não tenho nenhum recurso aqui que eu possa falar. Não dá pra usar aqui de boa. Pra eu colocar umas lâmpadas aqui. Mas tanto faz. Deixa eu colocar aqui. Mobília. Deixa eu fazer mais... Dois colchonetes de lã de alpaca. Um aqui e um aqui. Esse aqui vão ser médicos. Colchonete médicos. Ah não, foi no mapa onde não tem nada. Ok. Os mecanoides vão pegar pra construir. Aqui eles vão tirar. Beleza. Aqui tá tudo certo. Vamos... Tá quase terminando o carpete aqui, hein. É que eu dependo do... Do algodão colhido, né. Então não tem muito o que fazer. Bom, o que aconteceu com a minha energia? Na verdade eu não tô produzindo, né. O que que tá acontecendo aqui? Eu mandei a Jana construir aqui. Ela não construiu ainda. Eu li isso lá no mapa que não tem nada a ver. Múfalo desenvolveu infecção na perna traseira. Ô, louco. Eu tô no Aziar. Aquele abraço, mano. Não, animal é assim, bicho. Bicho é bicho. Comerciantes de combate. Será que eles vão ter alguma coisa interessante pra mim? Eu acho que não. Morreu. Eu matei, na verdade, né. Cadê os outros múfalos que eu tinha colocado aqui pra... Esse é meu já. Tem mais nada no mapa pra dar aquela... Já valei. Porquinho da Índia. Ratabum. Esquilo. Inoceronte. Mega Preguiça. Bode. Cabra. Porquinho da Índia. Tem uma pele que vale um troco, né. Porquinho da Índia. Mas não quero, não. Não quero criar, né. É a Jana. Qual o problema da Jana, hein. Opotidade moderada de dor. Opa. Grupo Caçador de Humano. Beleza. No mapa vazio. Eu tô falando pra vocês que funciona, mano. Vocês não tão botando uma fé. Vocês não tão botando uma fé, mano. Funciona o bagulho, mano. O bagulho sai... As invasões saem meio que intercalada. E a Jana tomou uma corrupção alimentar. O que é que a Jana tá reclamando de dor? Qual que é o problema da... Ah, ela tá com os mecanitos. Fora isso, ela tá... Ela perdeu um monte de parte do corpo. Segundo, dedo, pé esquerdo, pé direito, pé direito, pé. Aí é só na hora que a gente tiver as partes biônicas, Jana. Por enquanto, você vai ter que esperar. Por que eu tô pesquisando agora o scanner penetrador subterrâneo. Pra só então a gente ir pra sarcófago de... Eu acho que eu já tinha feito alguma pesquisa aqui, não tinha? Sarcófago de criptossono. Depois ir pro monitor de sinais vitais. Pra então ir pra torreta de bala de urânio. E depois ir pra fabricação. Aí depois da fabricação, tiro de carga. Arma de reconhecimento. E só então ir pra substituições biônicas. Então tem que pegar pesado na pesquisa. Pegar pesado. Tem que deixar os dois aí, meus... Chinelando na pesquisa. Não tem muito o que fazer, não. E a Ieda tá pelada. Aí só porque eu falei terminar a pesquisa. Agora vamos pra sarcófago de criptossono. Ela tá sem o traje, né? Tá sem o colete. Mas eu tenho colete, não tenho? Deveria ter. Falhando direto minha energia. Construção. 9, 4, 3, 0. 0, 0, 7. É a Jana mesmo. O Jefferson tá lá no outro mapa. É esses mecanoides aqui. Eu tenho que ir ainda aqui. Quem mais pode fazer isso aqui, mano? A Jana tá na construção. Caroline tá na plantação. A Ieda tá na cozinha. Mas tem bastante comida. Ieda, vamos começar... A fabricar? Vou ajudar na construção. Ieda. Ela já tá ajudando na plantação, né? Mas vai ajudar na construção agora também. Tá bom de comida. 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 E agora eu coloco essas duas colchonetes aqui, ó. Como médico. Quartel muito impressionante. Sala de jantar um pouco impressionante. E tá tudo certo. Assim a vida continua. Eles estão atravessando. Caramba, achei que ia encontrar alguma coisa aqui. Não encontrei. O urso parque está caçando galo. Como é isso? É lá no outro mapa. Que se dane. Como é que tá aqui a situação? Poderia tá pior, mas tá de boa. Deixa eu tirar e ignorar aqui, porque senão o negócio não anda, né? Visitantes. Aloberium. E o Alexandre tá na pesquisa. Pior que o Alexandre é o cara que fabrica, né? Negócio no mosquito é mineração, corpo a corpo e construção. Ia colocar o mosquito na construção também. Mosquito. Nossa, eu fui e voltei. Mosquito ajuda na construção. Mano, essa sala com essa lâmpada verde aqui ficou muito zoada. Tá me incomodando. Toda hora que eu olho, eu me incomodo. Eu vou remover. Essas lâmpadas, vou pôr lâmpada normal. Arquiteto, mobília, luminária de parede. Anormal. Aqui. 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 E aqui. Pronto. Tá me incomodando muito esse verde. Faz tempo já que eu tô pra trocar isso. Opa, tá saindo, hein? Eu tenho 887 de aço. Eita. Onde que é isso? Vamos preparar por um tempo. Hum, são quantos? Dá pra segurar eles de boa. Mas muito de boa. Eu tenho quanto de aço aqui pra transportar já? 806. Ok. Qual é o esquema aqui? O esquema é o Truta se esconde nessa e o Jefferson, que tem arma de mais longo alcance, se esconde nessa. O cara deve tá vindo já. Espera, deixa eu liberar eles. Quando ele estiver vindo, eu... Eu posiciono. Como é que eles vão ir pra muito longe, né? A alimentação tá zoada. Vou trazer eles pra comer. O Jefferson tá mais de boa. Já vou colocar o Jefferson na posição dele, porque eles devem tá pra atacar já. Se que eles quiserem, pode vir. Tô de peito aberto. O Truta vai comer. Já se posiciona aqui. E esse Ratabum aí? É meu, não é? Vou fazer uma maldade. Já devia ter feito, na verdade, né? Gerenciar áreas. Nova área. Boom. Ok. Fechar. Expandir nova área. Tem que saber onde eles vão ficar primeiro, né? Mas eu já posso mandar esse bicho pra cá, assim, ó. Animais. Cadê o Ratabum? Aqui, ó. Mandar pra área. Boom. Vai pra lá, bicho feio. Opa, deu bom, hein? Posso colocar ele aqui já no meio desses dois caras aqui, ó. Gerenciar área. Aqui nós é malvado, mano. Já fica aqui, já. Demove essa área. Não. Por que que você desceu? Isso. Parabéns. Ficou lá. Em vez de morrer. Ok, vamos pôr devagar aqui, que agora... Escudo de carne? Escudo de carne, como sempre. Não já era? Talvez a alpaca nem... Ah, Jefferson. Matar esse aqui, eles desistem. Suave. Tranquilão. Vai fora, jacaré. E o resto é resto, né? Agora eles estão mais controlados aqui, porque eles estão com uma área mais tranquila. Perderam o bônus, né? De... O debuff, né? De... De coluna não enterrado. Ainda tá com calmante psíquico ainda pra ajudar, então... Tá de... Eita nóis, o que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui? O mecanoide que fez isso? Tá todo mundo inteiro. Eu tenho que botar pra fabricar aqui, ó. Calça de artilharia. Colete de artilharia. Não, não é o colete. Jaqueta de artilharia. Tá na lista pra ser fabricada. É, mas eu pesquiso ou eu fabrico, né? Então eu quero dar prioridade pra pesquisa no momento. Tô preferindo dar prioridade pras pesquisas. Mano, não sei o que aconteceu aqui, mas provavelmente foi um daqueles mecanoides que entrou e fez isso aqui com a minha base. Que droga, hein? Eu não vi. Caramba, eu não vi mesmo, sério. Bom, vou finalizar esse episódio por aqui. O importante é que deu pra defender lá, né? O Jax tá segurando já. Preciso repor essa área aqui, mano. Essa área tá cada hora mais abandonada. Por isso que eu pus três pra construir nessa base aqui. Porque tá ficando embaçado aqui. Já já vem uma invasão nervosa aí e eu tô sem armadilha nenhuma, sem nada. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho